Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje, o vídeo de sábado, dia que a gente fala sobre economia, eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. O que eu resolvi fazer? Eu peguei lá atrás, em 2002, o Lula, antes de ser eleito, ele escreveu uma carta aos brasileiros, mais exatamente no dia 24 de junho de 2002. Então, quer dizer, 16 anos atrás. O que eu quero mostrar é alguns trechos dessa carta, sem fazer comparação com nenhum partido, apenas para mostrar que os desafios que o Brasil tem hoje são exatamente iguais àqueles que o Brasil tinha lá atrás, há 16 anos atrás. E mesmo assim, a gente vai ver que, pegando esse período longo de 16 anos, a Bolsa cresceu muito e a economia do Brasil não parou por causa disso. Então, peço para vocês curtirem já o vídeo, se inscreverem no canal, avisarem os amigos e a gente já começa. Bom, gente, como vocês sabem, o nosso canal aqui é muito focado em investimentos, principalmente investimentos em renda variável. E para os investimentos em renda variável renderem o máximo que eles podem, é importante que a economia do próprio país que você esteja, ela cresça e cresça consistentemente. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, como eles estão crescendo há 10 anos e a Bolsa de lá bate recorde atrás de recorde. Isso só é possível porque a economia de lá está crescendo. Enquanto isso, a Bolsa daqui está há 9, 10 anos mais ou menos parada, porque a economia do Brasil teve períodos de recessão e etc. Então, a gente analisar a própria economia, os desafios do Brasil e etc. não tem a ver com o cunho eleitoral, que eu sei que muita gente vai acabar botando aí nos comentários, mas sim com a possibilidade de trazer para a gente ganhos na Bolsa de Valores. Então, feito esse comentário, vamos começar aqui. Vamos lá, a carta dele começou dessa forma. Carta ao povo brasileiro. O Brasil quer mudar, mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para conquistar o desenvolvimento econômico. Ele já colocava aqui como uma importância o desenvolvimento econômico, que hoje não temos, e a justiça social que tanto almejamos. É exatamente nesse ponto da justiça social que eu quero basear a minha primeira observação. A gente vê aqui, por exemplo, que o Brasil, no índice de desenvolvimento humano, ele até melhorou, mas ele ainda está, por exemplo, em 84º lugar. Com o índice aqui de 0,718, um pouquinho acima do médio, e mesmo assim atrás de vários países aqui da América, como Argentina, Uruguai, Cuba, México e etc. Então, quer dizer, o Brasil teve um avanço, piorou nesses últimos anos, mas não teve um avanço assim tão grande a ponto de levar ele nem próximo à Argentina, por exemplo, que seria o interessante para o Brasil. A gente poderia pegar aquele coeficiente de Guiné também, que o resultado sairia igual. Aí vamos para o segundo ponto. Nosso povo constata, com pesar e indignação, que a economia não cresceu, e está muito mais vulnerável. A soberania do país ficou, em grande parte, comprometida. A corrupção continua alta, e principalmente a crise social e a insegurança tornaram-se assustadoras. Então, é o que mais a gente vê no debate político hoje em dia. A gente fala sobre corrupção e fala sobre falta de segurança. E a gente fala sobre a economia que não cresce. Então, quer dizer, em um único parágrafo que não existia lá em 2002, três pontos principais, segurança, corrupção e não ter crescimento econômico, se repetem agora. Aí a gente entra aqui mais. Ele chega a falar aqui, o caminho das reformas estruturais que, de fato, democratizem e modernizem o país, tornando-o mais justo, eficiente, mais competitivo no mercado internacional. Reforma tributária que desonere a produção, da reforma agrária que assegure a paz no campo, redução das nossas carências energéticas e do nosso déficit habitacional. Fala ainda aqui da reforma previdenciária, da reforma trabalhista e de programas prioritários contra a fome e a insegurança pública. Bom, na minha visão, tirando a parte aí do Bolsa Família e talvez algumas moradias do Minha Casa Minha Vida, a gente não teve avanços aí, principalmente nos avanços que iriam fazer a economia crescer, que são exatamente os avanços dentro da reforma trabalhista, que agora é recente. A gente tem aí reforma da Previdência, que já era ventilada desde aquela época, 16 anos atrás. Tem gente que acha que é algo que apareceu agora, em 2016, por exemplo, por causa do Temer. Isso já é ventilado lá atrás. O Lula mesmo propunha isso antes dele ser eleito. E a gente tem aqui a questão das carências energéticas. E a gente vê hoje, por exemplo, em 2015, um blackout total no Brasil por causa de queda dos reservatórios. Agora, em 2018, uma linha de transmissão na Bolívia, se for cortada, pode deixar o estado de Roraima todo sem energia. Então, a gente vê que a gente ainda tem essas carências energéticas até hoje. E aqui a gente mostra, em termos de 2015, todos os estados, não foram estados do Norte e Nordeste que ficaram sem luz. Foram estados, inclusive, dos mais ricos do Brasil, aqui na região Sul e Sudeste. E a gente falou aí, enfim, na época, sobre todas essas questões que levaram ao blackout no Brasil, que ainda é, e era, e é muito dependente da energia hidrelétrica. Aí vamos para a outra parte aqui da carta. Ele falava de manobras puramente especulativas. Foi a época que o dólar saiu de R$2,00 e foi a R$4,00 em dois meses. A Bolsa caiu muito. Então, fala sobre essa parte especulativa. E fala sobre a forte preocupação do mercado financeiro. Diferente do que existe hoje. Está naquela época, a gente tinha realmente uma preocupação grande. A gente viu uma alta do dólar, inclusive, muito maior do que a de hoje. E uma queda da Bolsa também muito maior do que a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê a Bolsa mais ou menos parada. E no final ele chega a citar aqui, o enorme endividamento público acumulado no governo Fernando Henrique Cardoso, que preocupa os investidores. É claro que o que preocupava os investidores não era só o endividamento público. Era o caso dele ser eleito também. Mas a gente vê que já era uma questão o endividamento público alto. E hoje continua sendo um endividamento público alto. E a gente vê aí uma relação dívida-PIB bem alta, que a gente já tratou em outros vídeos. Aí a gente vai para a outra parte da carta, que é a parte que também importa para a gente, porque a gente vê que nesse ponto, o Lula já naquela época, ele entendia a importância de manter uma rédea curta também na economia. Ele não era aquele maluco que ele iria deixar para lá a economia. Então ele chega a citar aqui, ele está consciente da gravidade da crise econômica. E para resolvê-la, ele chega a falar aqui alguns pontos que ele imagina. Ele fala que ninguém precisa me ensinar a importância do controle da inflação. Ele fala que iniciou a vida sindical indignado com o processo de corrosão do poder de compra dos salários dos trabalhadores. E aí lembrando a década de 80, em que a pessoa recebia o salário de manhã, ela tinha que comprar no mesmo dia a comida dela do mês, porque se ela deixasse para o dia seguinte os preços já tinham aumentado, já tinha tido a corrosão do salário dela em um dia. Então a gente tinha uma época de hiperinflação que quem aí tem menos de 30 anos não pegou, e que era importante. A gente sabe disso. E a inflação, ela costuma tirar o dinheiro dos pobres. Então você abrir mão de uma boa política econômica e trazer a inflação de volta, na verdade é um tiro no pé para quem é populista, porque traz exatamente a perda do poder de compra, que é o que a gente vê, por exemplo, lá na Venezuela. Então ele reafirmava o compromisso histórico com o combate à inflação, mas acompanhado do crescimento da geração de empregos e da distribuição de renda. Construindo o Brasil mais solidário e fraterno, um Brasil de todos. E a gente vê hoje um índice de desemprego tão alto quanto naquela época, e a gente vê também uma questão de distribuição de renda também mal feita. A gente já viu isso lá atrás no índice de desenvolvimento humano. Não precisa voltar. E aí a gente bota aqui, a volta do crescimento é o único remédio para impedir, que se perpetue um círculo vicioso entre metas de inflação baixas, juros altos, oscilação cambial brusca e aumento da dívida pública. Tudo dentro de uma política ortodoxa, que é a mesma política que a gente tem hoje em dia. E, finalmente, a última parte, que ele também mantinha a questão da importância de manter as contas públicas sob controle. Então, ele diz, vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle, mas, acima de tudo, vamos fazer um compromisso pela produção, pelo emprego e pela justiça social. Tudo o que a gente continua precisando hoje. O que nos move a certeza de que o Brasil é bem maior que todas as crises. O país não suporta mais conviver com a ideia de uma terceira década perdida. Enfim, gente, o que eu quero mostrar com esse vídeo é o seguinte, é que as deficiências que a gente tem hoje, vocês veem que são as mesmas que a gente tinha 16 anos atrás. Quer dizer, o Brasil teve aí três presidentes, quatro mandatos diferentes, o Brasil não avançou nada, o Brasil antes de oito anos, para ninguém falar que é questão de partido, também teve Fernando Henrique Cardoso, também não avançou em muitas dessas reformas, em muitas dessas questões aí que foram citadas aqui no vídeo de hoje. Então, é importante a gente pensar que, se o Brasil conseguisse fazer uma outra reforma que trouxesse aí os gastos que a gente viu na semana passada no orçamento, para um número mais condizente aí com a realidade de arrecadação que o Brasil tem, porque se o Brasil estivesse arrecadando cada vez mais, não tinha problema estar gastando cada vez mais, é igual a tua, é igual a tua, teu orçamento, entendeu? Uma pessoa que começa a ganhar cada vez mais dinheiro, ela abrir mão e querer consumir cada vez mais, também não tem problema, contanto que sobra uma parte para ela fazer os investimentos dela, assim como o país, contanto que sobra uma parte para ele fazer os investimentos públicos, mas não é isso que tem acontecido. A gente viu um período de recessão, que os gastos continuaram crescendo e isso vai trazer problemas para o Brasil, segundo as estimativas de déficit primário público até 2022. Mesmo assim, eu prefiro mostrar aqui esse gráfico, mostrando que de 2002, o Lula deve ter escrito essa carta que a gente falou, mais ou menos por aqui, nesse meio aqui, em junho de 2002, a Bolsa devia estar aqui uns 9 mil, 10 mil pontos, e a gente vê que hoje ela está em 78 mil pontos. Então, quer dizer, mesmo assim, a Bolsa em 16 anos cresceu 800%, eu realmente não sei se a renda fixa cresceu mais ou menos, mas isso também não importa muito, o que importa é a gente ver que a Bolsa, mesmo sem o Brasil ter feito essas reformas, mesmo aumentando a tributação, mesmo não tendo feito reformas para que ele tenha mais competitividade no exterior, para que a indústria não acabe, por mais que tenha tido todos os esquemas de corrupção que já eram reclamados em 2012, que continuaram depois, o Brasil mesmo assim cresceu, o Brasil foi forte, e isso me leva a crer e me faz acreditar que vale cada vez mais a gente investir na Bolsa de Valores. Espero que vocês não levem para o lado político, isso é muito importante, até porque eu nunca citei o nome de candidato nenhum de agora. Agradeço a todos, não deixem de entrar lá na área de membros, https2.barrabarra, área de membros.dicadehoj7.com, está com muitas novidades nesse mês de setembro, a gente tem também o nosso site, www.dicadehoj7.com, com vários artigos aí, artigos todos os dias da semana, e enfim, queria agradecer a todos, desejar aí um bom final de semana, abraços e bons investimentos na segunda. tchau, tchau.